Oi, eu sou a Marina Proença, eu sou co-fundadora da Favo, que é um social commerce que atua na América Latina, gerando renda para milhares de famílias já e muita economia para quem quer comprar itens de supermercado sem ter que sair de casa. Além disso, eu também sou criadora da Mentora I, que é uma comunidade de mentoria gratuita para mulheres e eu também tenho um podcast que eu mesmo apresento em parceria com a Rádio 2, que é um podcast que fala sobre habilidades e profissões do futuro. Eu me apresento como uma empreendedora do mundo real por algumas razões. Primeiro, porque eu acho que hoje em dia parece que empreender virou lifestyle, né? Um jeitão de viver a vida, assim. E acho que pode ser encarado dessa maneira. Eu gosto da ideia da gente falar de empreendedorismo como parte do dia a dia. Acho que sim, o empreendedorismo pode ser uma ferramenta importante de transformação social e de geração de renda, mas eu vejo que tem muitos movimentos por aí colocando o empreendedorismo como algo impecável, lindo, dentro de uma redoma, de uma bolha, que não é verdade. Empreender é fazer acontecer no dicionário, né? Então, essa coisa de ser do mundo real, tem muito a ver com idealizar menos essa perfeição, ah, então quer dizer que eu vou virar empreendedora e eu vou acabar com os meus problemas. É a pílula mágica que eu tomo e que resolve tudo. Não é. Empreender é possível para todo mundo, mas não é todo mundo que quer empreender. Então, o discurso da realidade tem a ver com quebrar essas questões, assim, muito idealizadas da perfeição. Eu adoro o tema das habilidades do futuro, as profissões do futuro, o empreendedorismo do futuro e a gente vive já isso no dia a dia. E com certeza as competências principais, além das competências técnicas, que são várias, as habilidades interpessoais e habilidades sociais. A primeira delas é o Active Learning, né? Ou o aprendizado ativo, que tem a ver com a gente não esperar que o mercado ou as pessoas, enfim, que fatores externos nos digam como a gente precisa se desenvolver. Então, é uma consciência sobre quais habilidades técnicas eu preciso desenvolver, quais habilidades sociais eu preciso desenvolver e um trabalho ativo de autodesenvolvimento. Então, eu me observo, eu entendo o que falta em mim e eu vou atrás desse aprendizado. Existem muitas competências para a gente aprender. O Active Learning é uma delas. Talvez uma outra que eu queira destacar seja a gente ser capaz de lidar com o estresse, né? A resiliência, a capacidade de lidar com o estresse. É até um assunto meio estranho, meio polêmico às vezes, mas é real. Ele está lá na nossa lista de habilidades do futuro. Por quê? O mundo está muito incerto, muito rápido, a gente está realmente muito estressado. Não quer dizer a gente tolerar sempre e fingir que está tudo bem. Mas é a gente aprender a lidar com isso, inclusive dando vazão para o nosso estresse. Às vezes, fazendo uma pausa no trabalho, vai procurar a sua forma de descomprimir, né? De tirar o estresse, seja meditando, fazendo uma atividade, ficando com a família, cozinhando, momento com os bichinhos, né? Fazer o que tem que fazer para a gente aprender a lidar com isso. E aí, depois, todas as competências técnicas do empreendedor, que são várias. Mas, principalmente, olhar para o planejamento financeiro do negócio, aprender a atrair, reter clientes e cuidar do seu produto. Eu diria que esses três são os três principais pontos para qualquer empreendedor. Com certeza, a pandemia tem um impacto importante no jeito de empreender, né? Toda a digitalização que a gente vê necessária nos dias de hoje já era necessária antes, mas, depois da pandemia, parece que isso saiu da caixinha de empresas de tecnologia e escorreu para todo mundo. Eu vi, recentemente, por exemplo, uma pesquisa de que 40% das empresas do mundo, independente de serem empresas de tecnologia ou não, contrataram um desenvolvedor de sistemas, né? Um desenvolvedor de software. Isso é bastante significativo. Então, isso gera escassez de mão de obra em várias áreas, tanto de tecnologia quanto de produção de conteúdo, canais digitais. Então, tem bastante mudança. Mas, principalmente, para empreendedores, assim, de qualquer área, é a nossa capacidade de entregar valor real para o cliente, que isso já é antigo, não é novo, mas com um olhar de sustentabilidade financeira dos negócios. Eu acho que isso é o que mais fica, junto com esse olhar de canais digitais e uso da tecnologia. A gente não perdeu o foco na entrega de valor para o cliente, considerando que o negócio tem que ser sustentável, pensando em lucratividade, gente, não faturamento. Como é que a gente pensa, sim, em crescer, mas também em ser lucrativo? Eu tenho essa comunidade de mentoria gratuita para mulheres, que também tem o podcast, que é uma ideia também conectada com liderança do futuro, seja para empreendedores ou para quem vai ser líder dentro de uma grande, pequena ou média empresa. O objetivo da Mentora I é conseguir levar para mais pessoas, de forma muito acessível, todos esses diálogos que acontecem no universo das empresas de tecnologia, porque eu sei que vai existir uma necessidade muito grande dos profissionais se adequarem rapidamente. Eu vejo muita gente conseguindo fazer a passagem, só que muita gente se perde no caminho, porque não é um caminho tão simples mesmo, o mundo está mudando e requerendo das pessoas muitas habilidades e muitas competências que não estão nas escolas. Então a mentoria, para mim, é uma maneira de acelerar o caminho dessas pessoas que estão buscando esse lugar novo de trabalho e que querem se preparar para não ficar para trás. Então a mentoria dentro da comunidade Mentora I é agendada gratuitamente pela plataforma e com o podcast a ideia é, tá bom, mesmo com uma comunidade de várias mulheres mentorando outras mulheres, o tempo das pessoas é limitado. Então a gente produz o podcast que é semanal, toda segunda-feira tem um episódio novo, sempre com um tema muito prático relacionado a esses assuntos todos, para que isso chegue para mais pessoas. Então isso é um pouco da razão da existência de Mentora I, que é ajudar a galera a empreender e liderar esse futuro com mais consciência e com uma rede de apoio, porque afinal de contas ajuda não faz mal para ninguém. Quando a gente olha para o percentual de mulheres que ocupam os cargos de liderança, seja de presidências de empresas ou de grandes lideranças dentro de grandes companhias, dentro de conselhos, é sempre um percentual muito menor que o de homens. Teve um aumento interessante, não vamos dizer que não foi nada, mas que a velocidade de crescimento, nos últimos quatro a seis anos, a gente dobrou a quantidade das posições de liderança dentro dos conselhos, por exemplo. Só que quando a gente olha para fora, em alguns países, isso triplicou, isso quadruplicou. Então no Brasil a gente ainda vê um crescimento não tão acelerado. A gente esperaria algo muito mais importante nesse contexto. E dificuldades para as mulheres hoje. A gente vê, por outro lado, que homens são muito mais confiantes na hora de aplicar para as vagas de liderança ou na hora de tomar risco. Até porque culturalmente, socialmente falando, a gente sabe que os homens foram mais incentivados a tomar risco, enquanto as mulheres estão ali esperando um pouco mais, a ganhar segurança e tal. Então um dos desafios é, como é que a gente ajuda não a empoderar a outra mulher, porque eu acho que ninguém tem o poder tão grande assim para empoderar outra pessoa, mas como é que a gente ajuda essas mulheres a ganharem segurança para empreender, para poder liderar o futuro dentro das empresas. como é que a gente cria um espaço, essa rede de apoio para mulheres que, por exemplo, têm filhos e que são mães solo, por exemplo. Um caso bem específico e super comum. A gente vê um monte de mulher nessa situação. Como é que a gente cria um espaço para também saber que, mesmo não sendo uma mãe solo, a gente sabe que as mulheres acabam ficando com um trabalho muito invisível, que é o trabalho da casa. Então como é que a gente lida com esse assunto? Homens, vocês fazem parte desse movimento? Vocês podem e devem não só ajudar e colaborar mais, mas assumir o papel de pai, o papel de também dono da casa, para que esse mercado acabe sendo mais justo e mais igual para mulheres como é para os homens. Então os desafios são muitos, e acho que é parte do trabalho de todo mundo fazer isso ser mais equânime, mais padronizado, mais justo mesmo. Bom, antes de falar do impacto do modelo de negócio da Favo e do Social Commerce, preciso explicar o que é um Social Commerce. O Social Commerce é um comércio eletrônico que tem uma camada importante de venda social. A venda social é feita de maneira descentralizada por várias pessoas, vários microempreendedores ou vários empreendedores de negócios diferentes que vendem para suas redes locais através desse comércio eletrônico e que por isso conseguem gerar renda vendendo esses itens. No caso da Favo, existe uma rede de microempreendedores locais que são pessoas que se cadastram na Favo, que não precisam investir nenhum real para começar a vender um produto que no caso é item de supermercado. Então são microempreendedores que vendem na sua comunidade, no seu bairro, na sua vizinhança e que ganham uma comissão sobre todas as vendas executadas. Ou seja, a gente enxerga que nesse modelo a sustentabilidade, o impacto social ele não está isolado no lugar da empresa que é menos importante. A sustentabilidade e o impacto social fazem parte do modelo do negócio. Então para quanto mais cidades, mais lugares a gente chega com esse modelo e aqui eu estou falando da Favo, claro, que é a minha empresa, mas não é só a Favo é o modelo social commerce é o modelo descentralização da logística que de fato gera um trabalho para essas pessoas que trabalham 80% do tempo dentro das suas casas e que só ali na hora da entrega tem que sair de casa para entregar para os vizinhos e que até pessoas eventualmente sem carro que são muito boas de venda e que atuam dentro de um condomínio com bastante gente são capazes de gerar uma renda fazendo esse trabalho empreendendo nessas micro-regiões de forma muito sustentável utilizando as horas dentro de casa com WhatsApp, com redes sociais e com a rede dos vizinhos para poder fazer a distribuição desses itens gerando conveniência e acesso a um preço muito mais barato para os vizinhos ou seja, tem economia nesse cenário que a gente está e que a gente ainda vai viver de inflação qualquer economia é super necessária então de um lado a gente consegue promover economia para os vizinhos e do outro a gente gera renda por esse modelo que por si só é um modelo mais sustentável fica de olho que você como empreendedor também pode aproveitar esse movimento e fazer a sociedade mais justa através do seu negócio